Vamos lá então, rapaziada! Let's go, go, go! Jogando de Ilda, eu esqueci do eliminar, tá? Não vou mentir não, eliminar na Ilda eu gosto, hein? Mas eu esqueci, sorry, velho. Ó, então aqui a gente vai... Esse aqui é o emblema que a gente vai estar jogando aqui na Ilda, tá? É um embleminha ali de soldado, tá? Não é um embleminha de assassino, é um embleminha de soldado. Vou pegar um Dyerlut contra, tá? Dyerlut contra é problemático, tá bom? É problemático. É problemático ali, é... Fazer contra um Dyerlut. Lembra? O KG mantém um... Sabe quem faz KG ainda? O Lucas faria. O Lucas, ele faz KG em ataque na side, acho que ele até BR com o KG. Eu falo, nossa, realmente, o negócio tá... O boneco tá esquecido mesmo. O boneco que dá V.K. nas antigas, né? Hoje não tá tão forte assim. Mas ele não vai nem passar aqui. Mas ele não vai ficar com o KG é difícil, tá? Não é uma coisa fácil, não. Vou deixar os minions ficar pra mim. Pra dar bom. Ok, acho que ele foi limpar aqui, né? Não. Não. Vou limpar aqui, eu pego nível 4, eu acho. Vou começar o primeiro item de sete mares, aquele padrão de Ylda ataque, né? Outra coisa de Ylda é o seguinte, rapaziada. Quando você joga uma Ylda, você tem que jogar a habilidade 2. Por que a habilidade número 2? A habilidade número 2 vai quebrar a defesa do inimigo. Você vai quebrar a defesa do inimigo pra depois você jogar sua ultimate, pra você causar muito dano. Se você for um baú ao contrário com sua ultimate, depois de jogar 2, não vai adiantar de nada, cara. Então, jogar 2, 2, 2 e... Tuf! Então, o combinho da Ylda. 1. Sai correndo até o inimigo. Ataque básico. 2, 2, 2. E aí você finaliza. Com... Com sua ultimate, tá bom? Aí você pode, aí, se não finalizar com a ultimate, você joga eliminar. Se você tiver sem eliminar, você tem que finalizar. Se você não conseguir, você sai correndo com o avançar, igual eu estou aqui. Cadê esse Dairage, velho? Ah, outra coisa. Se você tá jogando Ylda, você tem que entrar na moita, tá? Aí você consegue trocar legal. Porque na moita, tu regenera. Ó, tá vendo aqui que eu ganho escudo, ó? Eu ganho escudinho. Se eu já estiver com HP Full. E se eu estiver sem vida, eu encho minha vida ali na moita. Ó lá. Toda hora que eu entro, ele vai regenerando. Então aproveite isso, tá? O Dairage limpou lá. O vídeo. Vou tentar seguir lá. É, dei nada. O meu machado discorda. O meu machado discorda. O Dairage 3 aí no primeiro item. Tá, tá? Tá aí. Arleza 1 na moita. Tá. O Harley gastou ult. Harley gastou ult. O pior que esse teste aqui me sola Easy, velho Ele me sola easy Se ele jogar agressivo, ele me sola Só que ele não sabe, é por isso que eu não estou agressivando Em cima dele, porque ele me mata E eu não estou nem zoando O Xavier tem que sair debaixo da torre, cara Não sai debaixo da torre de maneira alguma Ah, não acredito não Dentro da moita, até que eu tenho a vantagem de ficar regenerando Se sair da moita, é F Ah, quem chegou aqui, o Atlas Tá bom, tá bom Vamos ver Se o Eliminar tinha matado Mas beleza, vambora Normalmente todo mundo espera a Ylda dano, né Então, X-Piles e Ylda ataque O pessoal não imagina muito Obrigado 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 Tem que ser forte Para proteger Tá Então, martelamos, né Naná segura Tá, o Naná segurou lá, tá safe Tá, os caras ganham o Tio Lord Então você viu como que é, né rapaziada 2-2 e machadado Nesse esquema Eu acho que eu vou tentar matar o Harley, hein rapaziada Vamos ver, posso perder o bot É bem provável que eu perca o bot Pô, o Harley tinha visão, mano Porque ele tinha visão Senão ele ia tacar a carta e ia pra frente Mas beleza, vambora Vamos ver o que dá pra gente fazer Tá, a martelada final, hein Tomou só uma Vou limpar aquele bote logo lá Acabei mais um item de ataque Agora eu tenho mais penetração, né Então eu tiro a defesa E aí eu causo muito dano nos caras A gente tá morto É, só se o Atas for formar isso Eu acho que dá pra esperar aqui na moita, velho Apesar que aquele Harley lá Ah, o Asus tá achando que vai cair Alguém vai cair naquele conto ali, né Aí ele vai e ota embaixo da torre Ele tá achando que alguém vai cair nesse conto aí Juro, ele mesmo Tá Só uma martelada de leve Não, não, não Ah, a Laila matou ainda, né A Lailinha matou Não tinha como ir embaixo da torre Ó, tá vendo a marca no inimigo Então Tá, consegui matar o tanque Tirei toda a defesa do inimigo, né Nossa, a Nana morreu de tabela, rapaziada Boa, boa O Tigreal jogou muito Boa Aí, o Storm Fala do Menzelena, rapaziada Fala dele Rota-se lá na outra rota Nossa, o Harley matou a Nana ainda O Harley mata até eu Tô sem defesa Vou puxar o bot Puxar o bot Puxar o bot Fica suave O meu machado discorda Vambora Entra na moita pra regenerar, hein Jamais esqueça disso Se o Atos ficar aqui Os caras vão pegar logo Vou descer deles Será que eu mato? Por que não, hein O Harley está danudo O Harley free Ok, entendi Beleza Tá aqui o tanco Tá aqui dentro Deixa eu sair daqui Eu podia tentar dar uma marretada nele Isso sim ali Ó, gerou o escudo E a regeneração aqui dentro A ultimate Dá uma marretada Mesmo se o inimigo Depende, né Quem dá o dash Você consegue ainda matar ainda Porque essa ultimate Persegue o inimigo Cara, o dodge Eu não sei se é solo, viu Não Eu vou ir pra Pra imortal e peito fruto O confronto Você tem que combar com Sete Com Sete mares, né Só que aí você vai Aproveitar uma vez só A passiva Tá Usa roubo de vida Beleza A gente matou o Harley Aí o confronto sem fim Você teria que tipo Dar habilidade 2 Ataque básico Habilidade 2 Ataque básico Habilidade 2 Ataque básico Aí iria funcionar Aí fica muito bom mesmo O item Só que nessa aqui Eu tô tentando tipo Dar 2, 2 e ult já Seguido Pra finalizar já Os caras rapidão A gente tá aqui Deixa eu sair aqui Deixa eu correr um pouquinho Aqui Rapidão Deixa eu correr um pouquinho Ah, se pega ali A ultimation Nossa, ele desaparece Ele desaparece É que eu queria Quebrar a defesa Pra dar uma retada Tá Vamos focar disso Ah, aqui eu fui de base Né É Não teve opção Mas eu tirei o mago Dos caras Isso já é muito bom Tá Só que os caras Tem que focar Esse cliente aí Cara Tá Ah, bela A alfalfinha Jogou nice Agora, viu O Harley Tá tentando Segurar lá embaixo Mas ele Vai perder as torres O Harley Dando ataque básico Com vontade Será que quebra? Quebra Aí, ó Perfeito Deu muito bom Rapaziada Deu muito bom Acabou Só empurrar Senão você vai tomar Ult embaixo da torre Tigre Tá A gente quebrou As 3 T3 Isso é muito bom Tira A gente não quebrou O mid dos caras Quebrou Quebrou agora Bom, bom Aí o próximo Lord Eu acho que é GG O próximo Lord Eu acho que é GG Cara, eu vou fazer Um Athena De último item Não vou fazer Peito Bruto não Eu acho que vou fazer Um Radiante ainda Ah, mano Tava comprando item Velho Ah, ele morre lá, né Ele tá sem nada Vacilei Vai, ele deu Deu dois ataques Bastos Tentar fazer o Lord Lá Já pega aquele Harley lá Desprevenido Mas o ruim Que ele foge De mim Com qualquer habilidade Com habilidade 2 Tá, beleza Eu fiquei atrás Dos Minions Tá, aqui Pra não morrer Mano, que loucura É essa aqui, velho Já foi de vala Nossa, ele voltou Vamos lá Os Minions Encostou tudo Aqui agora Vai ser duas Um de Minions Aqui Tudo juntinho Agora Vai ser difícil Os caras segurarem É, não vai dar em nada Na verdade Já tomou Do Atras Velho Acabou com o rolê O Atras Apareceu ali Que nem um míssil Uma verdadeira guerreira Daria a vida Para proteger O que ela quer Seguir em frente É a única maneira De esquecer No passado Não tiro A DC Quem falou que não tira O Harley vai aparecer aqui Mas eu tenho Imortal Que mata o Harley O Harley deu B Na verdade A gente tem Super Minions Então lá A gente ganha Nossos Minions Ganha Do Minion Olha Então Só esperar Mesmo Não precisa Ficar puxando A toa Já era Isso Agora Espera O Lord E a GG A questão É Eu morro Para ele Não voltou Ok Vambora Ele vai Vem daqui De cima O Harley Lá Aí Ela faz A play Na hora Do Lord Mano Pô Ela matou Tá bom É Não era isso Mas tá bom Né Num ADC ali E aí Tava sem HP Não precisava eu estacar Para tirar a defesa Tá bom Então já Otei direto Para matar Logo Tem de 5 E ela Pera que ele vai bastar O meu machado Descorda Oi Ah Voltou Puxa Sai Dos caras Aqui Espera um pouquinho Mano Os caras Não vão puxar Aqui Acho que aqui Já tá bom Já Mano Os caras Vai entregar Tô sentindo Mano Não sei Por que Tô sentindo Aí Os caras Puxando Pro Lord Boa Entregamos O jogo GG A Nana Tem que dar Uma ult Para limpar Mas acho Que acabou A gente Meio que entregou Vamos dizer assim Já era Posso sair Daí Naná É Acabou Rapaziada Naná vai tomar Out do Harley Correu E E W E E E E Aí rapaziada Uma partida Uma briga Mal obrigada Deu ruim Mano O pior que a gente fez O Lord Eu podia ter dado B Tentado Dado B Só que aí Eu já tinha pulado Lá Para zonear O Clint E o Xavier Deu muito ruim Mas acontece Bem jogado Bem jogado Bom E o Janassai Bem melhor Do que o da rotação Eu acho Acontece I give in To The lesser Fight My body Akes To be Satisfied My weakness Comes And Goes My weakness Comes And Goes I